Meu irmão Silvio, meu vizinho, Pioto, minha grande parceira, Anny, boa noite a você. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, já deixe seu like. Se ainda não for inscrito, ajuda a gente. Se inscreva no canal, acione também o sino das notificações. Estou um pouco ruim aí, né? Mas vamos postar mais um videozinho para vocês. E o Putin afirmando que as eleições no EUA foram fraudadas. Rapaz, notícia do site Terra Brasil Notícias, né? Afirmação de Putin, Vladimir Putin, meu irmão. E aí? Se esse tipo de coisa realmente aconteceu nos EUA, nos Estados Unidos da América, rapaz, vamos supor que lá tenha acontecido isso. Eu não posso afirmar. Ele pode, né? Ele é um presidente, tem poder para isso. Se ele afirma que isso aconteceu lá, ele deve ter alguma fonte, deve ter alguma coisa. Imagina o que pode acontecer em outros lugares. Só imagina. Um país como o Brasil, por exemplo, né? Não afirma nada, né? Não tem prova nenhuma, então... Era suspeita, né? Era muito suspeita aí na população. Muita gente queria o tal do código aí. Não foi dado. Sei que é complicado, gente. As pesquisas diziam, né? Que o Barbudinho ganharia, o Barbudinho ganhou. Agora, é um negócio meio estranho. Mas, a gente tem que engolir de um jeito ou de outro, né? Não tem para onde escapar. Mas, a gente tem que engolir de um jeito ou de outro lado 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 ou Obrigado.